Música A Fundação para a Infância e Adolescência e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma jornada de diálogos com a participação de especialistas, coordenadores, gerentes e psicólogos da FIA. O objetivo foi apresentar o histórico de programas da Fundação e a importância de cada um deles para a sociedade. É muito gratificante quando a gente vê um adolescente entrando no curso e a mudança que a gente vê saindo, principalmente depois do estágio. É um impacto que, como você mesma disse, não é só na criança em si, no adolescente em si, e sim em toda a família, em toda uma geração. As parcerias são muito importantes porque não adianta nada a gente dar o curso, dar a formação e a gente não entregar na ponta. Então essas parcerias que temos é a nossa cereja do bolo. A FIA hoje exerce uma função elementar dentro do Estado de atendimento a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. As parcerias são um ponto muito importante para a gente, uma vez que o governo do Estado acredita na FIA como potencializadora de execução de políticas públicas. Para a coordenadora geral do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, o PTPA, essas ações são um divisor de água na vida dos jovens atendidos. Nos últimos dois anos a gente pode dizer que houve um salto de qualidade realmente nessa parceria, seja porque houve uma expansão muito grande do PTPA e o seu alcance na sociedade, o seu impacto positivo para a sociedade aumenta com isso, especialmente na questão da capilaridade do programa pelo interior do Estado, seja porque internamente para a UERJ a gente conseguiu trazer a atividade acadêmica para dentro do programa. Então hoje eu diria que é um diálogo verdadeiro, onde realmente a universidade colabora com a fundação na prestação do serviço e ao mesmo tempo a universidade também ganha nessa troca, nessa parceria, à medida que forma alunos, forma pessoal para o mercado de trabalho nas diversas áreas como psicologia, serviço social, pedagogia. O PTPA, através do curso de qualificação, eles têm um acompanhamento tanto psicossocial, que é com as psicólogas e com assistentes sociais, e também da companhia dos professores que são contribuídos através da UERJ, são professores de alta qualidade e eles sempre contribuem positivamente. A família está sempre perto porque é um acompanhamento que precisa da autorização dos pais, precisa dessa rotina e também traz uma nova visão para o acompanhamento escolar deles. Eles têm um desempenho escolar melhor porque sem a aprovação e acompanhamento escolar, a gente também não consegue dar andamento nas outras partes com eles através do programa. O deputado estadual e primeiro vice-presidente da LERJ, Brasão, destacou a importância de parcerias entre as instituições e lembrou do compromisso da Assembleia Legislativa em discutir e aprovar políticas públicas voltadas para a educação. Eu faço uma análise muito positiva para esse evento, essa união da universidade com a FIA, da Fundação da Infância e Adolescência, e com a parceria com a LERJ e com o nosso governador Cláudio Castro, que é a integração desses jovens profissionais, essa união, que hoje o Estado precisa muito disso, o Estado precisa dessa integração de palestra, comunicação. As famílias ficam muito felizes quando vê o nosso governo Cláudio Castro, a FIA, a UERJ unidos para que possa defender esses jovens que é o amanhã. As instituições parceiras da FIA e da UERJ foram homenageadas durante o evento. Esse trabalho em conjunto possibilita a formação dos jovens para garantir a inserção no mercado de trabalho através do estágio protegido. Esse prêmio que está sendo entregue para essas pessoas nada mais é do que a finalização de um ano que foi muito bom, muito importante, porque a gente tem que cuidar, e esse tem sido uma marca do governo Cláudio Castro, junto com a Assembleia Legislativa, de poder olhar para a nossa ponta, para os nossos jovens, para a nossa sociedade. A jovem e futura comunicadora Jéssica é só sorrisos com as conquistas alcançadas. Me apresenta um sentimento muito bom, porque me ajudou em várias formas, tanto na profissional quanto na pessoal. Foi a melhor fase, praticamente, da minha vida. Me ajudou muito para eu descobrir quem eu sou profissionalmente. Não desista, se você achar que o que é chato é o que vai proporcionar muito na sua vida lá na frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho